Vamos direto e sem rodeios para os assuntos de hoje. Integrantes do governo Lula utilizaram na segunda-feira e também na terça-feira linguagem não binária, também denominada de linguagem neutra. E isso aconteceu em cerimônias oficiais. A gente assistiu a diversas cerimônias de posse. Foi o caso do ministro Alexandre Padilha ao discursar na cerimônia de posse na Secretaria de Relações Institucionais. Vamos ver um trechinho para você que não sabe o que é a tal da linguagem neutra. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Quem também usou a linguagem neutra numa saudação foi a primeira-dama, Janja da Silva. Ela usou na posse da Margarete Menezes, do Ministério da Cultura. Vamos ouvir. Vocês sabem, boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes. A justificativa para a utilização da linguagem neutra seria a inclusão. Serrão, esse é um tema que dá pano para a manga, não é? A língua é viva, mas nem tanto. É, a língua é viva, mas não admite burrice. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Se eu quiser saudar aqui os companheiros e companheiras, vou ter que chamar também companheiros, companheires, camaradas, camarades. Pô, vou parecer o Mussum fazendo isso, né? A língua portuguesa, ela é flexível, ela permite neologismos, mas ela tem uma lógica que tem que ser respeitada pela tradição dela e, quando você faz uma coisa desse tipo, você tem que combinar com todos os países da língua portuguesa. E nem todos aceitam essa abominável alteração, que é feita muito mais para impor ideologia do que qualquer outra coisa. Agora, quem não usou a linguagem neutra hoje, mas fez um discursinho esquisito, hein? Foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quem podia imaginar que um presidente da República iria nomear seu vice como ministro de Estado? Pois é, ministro é demissível. Vice-presidente, não. Só que o Alckmin foi colocado nessa função para atuar no Ministério da Indústria e Comércio. Agora, o mistério, vamos desfazer o mistério. Por que que isso aconteceu? Por quê? Ah, elementar, meu caro Watson. O vice-presidente da República no Brasil, ele tem a atribuição de negociar diretamente, cumprir os acordos internacionais com a China. As relações bilaterais são feitas entre o Brasil e China via vice-presidência da República. Então, agora a gente entende por que que o Alckmin assumiu a indústria e o comércio. É porque nós teremos uma industrialização à lá chinesa no Brasil. Então, está explicada a lógica de Lula colocar alguém como o seu vice, que não pode ser demitido, num cargo tão importante. O interesse é dos chineses. E aí não tem essa de todos, todas, nem todos. Os chineses é que estão com tudo.